Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E vocês pediram e eu estou trazendo quem, quem, quem? Narrador piruleta, melhores memes do Tua Game Mano, 10 minutos de meme, parte 12. Vocês estão pisando pra caramba esse vídeo. Na moral, eu acho que vocês são, hein? Você? Vocês são? Pode ter certeza de que vocês são. São inscritos do meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, você pode se inscrever agora. E se você gostar do meu canal, você pode continuar. Agora, se você for um hater disfarçado, você já sabe o esquema do canal. É só você pegar a espada, beijar ela e... Tá sugado aqui. Dá aquela boa nadada com o tubarão. Nem brinca comigo, velho. Bom, galera, sem perder muito tempo, bora para o que interessa. É claro, deixa seu like pra poder ajudar o nível 1. E se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo, como eu falei já, seja muito bem-vindo. Ai, que delícia! Então, sem enrolação, você demora. Bora para o que interessa, direto para o react. É claro, o levo. Isso é da nossa vinheta, valeu. Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar. Eu falei, peguei, mano. Negócio de dedar. Aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Cara, eu sempre acho graça no papai, cara. Nossa, você é cheio de tatuagem. Eu não acho legal essas porra não. Eu falei, meu senhor, hoje tá na moda. Esse daí eu já vi. Pô, faz tatuagem já dá bunda. Eu não me droga, não faço tatuagem. Ah, esse daí foi no canal do Rafu. Agora eu lembrei. Pô, né? Enfim, já tava preparado com isso aí. Mas vai, realmente, filho. Eu acho que ele falou a outra parte também, mas aí foi cortado e deu a entender como se ele tivesse só falado a parte da tatuagem, do fumar e parou por ali, né? Então, mas enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, ele é... Eu queria saber o valor de uma tatuagem O valor depende muito de pôr parte do cu E se for no braço? No braço é 100 Entendi E se fosse na coxa? Na coxa eu faço por 80 E se for na bunda? Na bunda eu faço por 40 E se for no peito? 20 reais Vem cá, você faz tatuagem nas partes íntimas? Nas partes íntimas? Eu deixo de graça Amor, é de graça? De graça? Pum! 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 Eu sou muito bonita Pum! Pum! Porque você tem, tipo, um grande turno, então eu gostaria de ver isso Ah, sim, 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 sim Não, sim Oh, f***, o que? O que? O que é isso? Nossa, mano Quem não conhece essa cena aí, né? Cara, quando eu olho essa parte aí eu lembro do voicemaker, cara A zoeira que eles fizeram lá com esse maluco aí Bom, eu vou vir aqui Ih, rapaz, estamos pertinho Acho que eu vou fazer de conta que eu encostei nele Pô, mania, caraca, foi mal Ela sempre quando eu olho essa parte agora eu me deixo, mano Ah O Sasuke é Pô, Sasuke, pode deixar que eu, pode deixar que eu vivi, Sasuke Pode deixar que eu vivi, Sasuke Ah, tá, para Ah, que caraca Ah, que delícia Ah, que delícia Tá ficando doido, hein Que demais O que é isso? Mas que porra é essa, hein? Ai, começou o felino, ah E assim daqui, pô Querido Que maldade que você fugiu Sacanagem, rapaz Viu, rapaz E eu, hein Testando ele Tá, esse daí eu também vi, viu Ah Essa não é a casa do Papai Noel? Pô Pelo menos eu também tô querendo acabar com a nossa infância É Os caras não perdoam nem o Chaves, meu Peraí que eu vou então, mano Relaxe, velho Calma Ele tá no corpo assim, deitado Cara, honestamente Eu vou ser franco com vocês Pode ser... Hoje eu tenho a sua opinião Pode ser que um dia eu mude Mas eu não consigo ver graça nesse jogo Minecraft Eu não sei, cara Desculpa, eu sei que de repente Deve ter gente aí que De repente joga isso de moça e tal Me perdoem Eu Alexandre Na área Particularmente No momento Não Não gosto desse jogo Sei lá Não acho tão chamativo assim Mas, né Tem muita gente que faz aí Acha legal, mas Enfim Se a gente consegue encontrar alguém Peck, vamos aproveitar que a gente tem esse conteúdo e vamos se beijar Isso Só porque eu tava testando ele Olha Ei galera, não posso hein Ei Caralho, esses caras mano É que eu tô preso no bike Tá um de sacanagem É que eu tô preso no bike É que eu tô preso no bike Sacanagem, hein Ei Ei Ô Phil O quê? Posso fazer uma pergunta pra você, cara? Pode? É o seguinte Se eu pedir você me dar Tô? Tô sim? Não, não, pera aí Eu tô Se eu pedir você me dar Não 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 É Não Não É uma brincadeira, ó Tô Tô Tem uma câmera aqui Tá de boa Tá de boa Sonny Blade já pelos dois medias sub Por que você não me responde mais? Parece que não sei no nosso tempo de infância Quando você aí na minha casa roubaram já boticaba Você nunca cava sua bonjinha com uma vara Depois de que fiz isso você não parou de roubar já boticaba em casa e viramos amigo Posso falar a verdade? A gente vai ver se tem já boticaba Isso só porque eu tava testando, hein Entendi Tá meio cheiona assim Tá meio estranho de achar Mas essa daí, mano Eu já vou adiantar minha nota aqui Eu vou de... Essa aqui vai ser sugestiva Eu vou de quatro Você tá ficando doido? É Vai, né? Cara, eu acho uma nota válida Eu vou... Eu vou... Eu vou de quatro também Pô Que porra Que estirante Caralho Que porra Isso só porque eu tava testando ele Eles, né? Caralho Que liga meus amigos chegando aqui embaixo, chegando aqui Mora ver que eu chupa rola no meu gol Fala, chupa rola Todo mundo olhou Futsc É um só, pô Ah, sabe de uma coisa, Junior? Eu ando querendo falar sobre isso E eu não quero você Ah, eu lembro meu racião Eu não faço isso Eu vi você sentado no colo do Larry hoje Daqui lá, rapaz Foi brincando de Papai Noel E sabe de uma coisa? Eu fui um bom menino também Eu não quero rebolar nele Ele falou Mano, tá gay Eu falei não, tu que é gay Tu que deixa Ah, caralho Vai, que conforto Vai Ele é direto Ele é direto Combinado Tá de boa E aí, mãe? Não, mano, esse daí é combinado Na moral, não é possível, cara Porque eu não leio de verdade E aí, cara Nós estamos aqui com dois superchat novos Pipino Plays Pipino Plays Manda salve pro meu primo É, Deyna Van Ah, meu Deus do céu Sai fora, mano Então, de que são esses homens gostosos? Na moral, mano Esse cara é Não, de na moral, mano Não é possível, cara Ele deve fazer isso de propósito, cara Só pode Rapaz, tô dizendo Esses caras são muito estranhos Tá Ave Maria Agora eu não entendi Por que os homens gostosos, mano Agora eu não entendi, mano Também vou lá na casa do Leogato Pra ver se ele faz troca Eu perguntei dele Tu é gay, mano Tu tá ficando doido Tô igual esse, família Meu parceiro Para Voei E pulei em cima da cabeça, troca Não Na moral, mano Tu tá chegando aqui Tu não deixou o like Não se inscreveu Eu acho que tu é gay, mano Na moral Dá uma chugada aqui na minha Boa Agropesca jacaré E Tio Lee Song Que isso, mano Os bonequinhos maneiros, ó Dançando, ó A dança, no caso, né Que os bonequinhos são feios pra cacete É isso, galera Esse foi aí o narrador Peruleta pra vocês Muito legal aqui o combilado Embora teve alguns aqui Que eu já tinha visto no canal do Rafu Mas, cara Mesmo assim, não perdeu a graça Eu gostei aqui E eu espero que vocês tenham curtido E ridam com o Negão, beleza? O link desse vídeo Do canal do narrador Peruleta estará na descrição Pra vocês lá Sempre deixar uma força pro cara E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Só aguardem mais vídeos do Negão Que eu estarei trazendo bem massa pra vocês, tá bom? Tô pegando os vídeos que mais foram pedidos esses dias Então Vamos começar a nossa semana rindo, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso É gostoso mesmo? HA ALEIXANDRINANDRIA 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 ALEIXANDRINANDRIA